Bonitas e bonitos, tudo bem com vocês? Espero muito que sim! Bom gente, iniciando mais um vlog aqui no canal, o Éder foi fazer compras do mês. Dessa vez, gente, eu não fui porque a Ana Clara é muito novinha ainda, né? E eu ainda tô de resguardo, que nem o pessoal fala, né? E aí, gente, compra do mês anda bastante. Eu acho que eu só vou fazer compras do mês quando ela tiver uns dois meses, sabe? Porque aí já fica mais tranquilo, né, gente? Pra poder sair. E aí quando ele chegar, eu mostro pra vocês tudo que ele comprou. E aí eu vou gravar um vlog aqui pra vocês, tá bom? E como eu sempre falo, né? Conforme for acontecendo, vou gravando aqui. Então já deixa aí, ó, aquele like e vem comigo, é fituca! Fala oi, bonitas! Tava com saudade de vocês, bonitas! Tava com saudade, bonitas! Eu tava com saudade, bonitas! Ó, paçoca, vem aqui, totoca! Ó, só na preguiça, só na preguiça, paçoca, aqui, ó. Dona Mel também tá aqui, ó. Ó, gente, então tem pano de chão. A gente sempre compra, assim, de cores diferentes pra categorizar, sabe? Aí, ó, ele comprou um roxinho verdinho, shampoo, creme dental, saco de lixo, esse prestobarbo aqui, ó, sabão em pó, papel toalha, sabão líquido. Aí ele comprou esse aqui, gente, ó, pra lavar as roupinhas da Ana Clara. Ó, achei bem legal, ó. Dá um homo, vocês já usaram, é bom? E o amaciante, ele comprou da Downy. Vou experimentar esse Downy também, que eu nunca usei. Aí aqui tem detergente, água sanitária, feijão, dois pacotes, sal, açúcar orgânico, creme de leite, leite condensado, laranja, molho de tomate, milho, azeite, sumo de limão, óleo, suco néctar de uva, esse suco aurora integral de uva que eu tô tomando pra ajudar na produção de leite, nescau, café, aí aqui, gente, ó, nescau cereal, uma caixa de bombom, chocotone, farinha, né, de milho pra fazer cuscuz, maionese, bisnaguinha, aqui, arroz, massa de bolo pronta de coco, farinha de trigo, brócolis, maçã, depois ele vai fazer feira também, tá? Clube social, aí tem bis branco e bis preto, aqui, ó, chocolícia, é tangue de morango pra fazer da Nuno caseiro, gelatina em color, atum, manteiga, aqui, ó, aveia em flocos finos, tapioca, né, goma de tapioca, eu acho que ele esqueceu o requeijão, ele esqueceu o requeijão, aqui, ó, ele comprou também, ó, pão com gergelim, macarrão, tem macarrão espaguete, macarrão parafuso e macarrão penne, não sei se eu já falei, mas aí tem um milho de pipoca aqui, ó, também, aí ele pegou esse hambúrguer Angus pra fazer lanche, ó, ele é bem gordinho esse hambúrguer, aí aqui tem coxinha das asas, ó, dois pacotes, aqui é o que, meu vei, deixa eu ver, meu vei, patinho, pão de queijo, carne moída, patinho também, ele pediu pro rapaz ir separando, sabe, meio e meio, que ele disse que é mais fácil na hora de congelar, aí aqui, ó, tem coxa e sobrecoxa, aqui é o que, bonitas, vamos ver, mais carne moída, ó, mais meio quilo de carne moída, aí tem, não, aqui é filé de peito, né, sobrecoxa, outro filé de peito, linguiça toscana, meio das asas, e aqui o acento, ó, aqui tem yakulti, desse yakulti 40, aí tem esse batavo aqui, gente, vários sabores, eu gosto muito, ó, tem de coco com abacaxi, ó, tem de morango, nossa, é muito bom, gente, esse batavo, tem só de coco também, aí tem esses vigorem nestlé aqui, né, esse aqui é com mel, ó, aí tem o natural, que eu vou fazer o da Anil caseiro, e esse aqui é com, com cenoura, laranja e mel, aí tem aqui, ó, e orgulho de morango, o requeijão tava aqui, ó, eu pensei que ele tinha esquecido, mas ele comprou, aí aqui tem queijo mussarela, e queijo cheddar, ah, aqui também, ó, tem ovos, e ali, ó, a caixa de leite, ó, e agora ele tá aqui, ó, eu vou susto, agora ele tá aqui, ó, lavando banheiro, bonitas, e agora ele ia tudo bem, nem dá pra ver muito tudo, por causa da luz ali, ó, chega do mal, olha, tudo desabuado, ó, olha, a minha florzinha tá dormindo, já mamou, ó, sou a flor mais linda do jardim da mamãe, a vovó vai dar banho nela, ó, tá dormindo, pense numa bebê calorenta, gente, ela é super calorenta, agora eu vou guardar aqui as compras rapidinho, porque logo, logo a Ana Clara acorda, né, gente, ela acorda de duas em duas horas pra mamar, então tem que correr, e hoje eu quero aproveitar também pra lavar o meu cabelo, quero aproveitar, né, bonitas, antes pra lavar o cabelo, minha mãe vai vir aqui também pra dar banho na Ana Clara, vou mostrar pra vocês, e ela vai fazer uma receitinha pra mim também, pra vir leite, pra beber, e aí eu vou gravar, tá, quando ela chegar, então daqui a pouco eu volto. Bonitas! Vou fazer, ó, tudo bem, bonitas? Vou fazer uma canjica, pra aumentar a produção de leite da Bina, que é a Ana Clara, é um bezerrinho, chupa, 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 quando tá pouco, dá um grito, aí, ó, vou fazer canjica, que quando eu dava de mamar, pro Gui e pra Bina, minha mãe fez canjica pra mim, fez galinha, depois eu vou fazer uma galinha, tá, Bina, pra vir leite, pra aumentar a luz. Galinha, vem leite também? Galinha, suco de uva, Ah, suco de uva decuprou hoje. É, marmelada, canjica, é, que mais? Ah, é um monte de coisa que vem leite, vamos pesquisar tudo que vem leite, pra gente bombar, pros peitos ficarem cheios vazando. Já deixei aqui, bonita, ó, de molho, mais ou menos umas seis horas. Vou colocar aqui, vou colocar água, agora, ó, eu coloquei mais ou menos assim, quando pegar pressão, 20 minutinhos. pode comer quente, fria. Quantas vezes por dia comer, mãe, pra vender isso? Dia inteiro. Dia inteiro? Cada vez que dá mamada, come um copinho. Ah, é? Ah. É, ou bebe água, ou bebe suco. Cada vez que dá o peito, já toma água, ou suco, ou alguma coisa líquida, ou a canjica, tudo. Pra aumentar, ficar igual uma vaquinha, PZ, uma vaquinha de... Uma vaquinha que dá leite. Não uma vaca, uma vaca. Deu pra entender, deu pra entender. Deu pra entender. Tá entendendo? Ó, vai colocar coco, vai ficar gostoso, né? Ó, quando eu cozinhar, ficar bem molinho, eu vou colocar leite de coco, creme de leite, leite condensado, coco ralado, e uns cinco cravos. Pode pôr canela também, ou a canela faz mal? É melhor não. Vou pôr canela não, que eu vou dar cólica nela. Tá. Pesquisa se cravo da índia, dá cólica, se der nem, elimina o cravo. Tá bom? Tá. Minha mãe que me ensinou. Quando eu, eu, nossa, meu peito, jorrar, vai chuveiro. Aí depois, o Edir vai atrás da galinha, pra me fazer, né Bina? Que delícia, galinha. Galinha, na pressão? É, na pressão, pra ficar molinha. Muito duro na panela. Tem gente que faz, só que fica duro, demora um ano pra cozinhar. Enquanto o milho tá cozinhando, eu vou fazer um chá também. Chá chega leite, o nome desse chá. Melissa, vou colocar uma colher de sopa. Ó. Uma colher de sopa de melissa. Deixa eu abaixar aqui. E erva doce. Camomila também é bom. Tem camomila, Bina? Não, não tinha. Não, hoje nem é. Quando tiver, tu compra, ó. Comenta aí, bonita, qual chá, qual erva assim, ó, pra chegar o leite. Aí, ó, põe aqui dentro. Cadê a tampinha, Bina? Aí, ó, tampa aqui. Aí vai chegar o leite pra beber. Chega não, já chegou, né? Pra aumentar. Graças a Deus, já chegou, né, Bina? Já. Glória a Deus. O médico passou um remédio também, mas eu prefiro as coisas naturais. A Bina tomou o remédio, deu uma dor no estômago, quase morreu. Deu dor do estômago. É. Dopiridoma, o nome do remédio. Pode falar o nome do remédio? Pode, não. Dopiridoma. Nem é pra isso, gente, é um remédio nada a ver. Não, mas, ele aumenta. É. Aí, só que a Bina sentiu umas agonias. Deu umas agonias, ficou agoniada, aí parou. Tomou só dois e parou. Parei mesmo, que ruim. E eu tomava plazio. É? É. Quando ficou um pouquinho. Aí, eu vou pôr de leite. Vou aproveitar que eu tô por aqui, já vou lavando essa lacinha, guardar aquela dali. E aí, 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 Se inscreva no canal. Aí, bonitas, ó. Já ferveu, né, ó. O matinho fica aqui. Ui, tá pelando. Vou desligar. Aí, o que que eu vou fazer? Deixa eu esfriar um pouquinho e vou colocar numa jarrinha. Aí, a Bina vai tomando toda vez que ela sentir sede ou quando ela acabar de dar mamar ou dando mamar mesmo, dando peito embaixo e bebendo em cima. Aí, vem leite, Bina. É, né? É. Isso, aí tu vai ficar calma e a Ana Clara vai ficar calma, que vai tudo pro leite. Aí, ela vai dormir bastante. E agora, ó. Aí, deixa esfriar e vai tomando. Quando acabar, faz mais. Ó, bonitas. Ficou bem molinha. Agora, eu vou acrescentar aqui, ó. A Bina tá dando uma malha pra Ana Clara. Aí, eu tô gravando aqui, tá? Vou acrescentar, ó. Vou acrescentar, ó. Leite de coco. É. Cravo. Aí, tá bonita. A Bina tá mamando. A Bina tá dando, tá botando pra rotar agora. Ó. Tudo. Coco todinho, 100 gramas. 100 gramas. 100 gramas. 100 gramas. Aí, agora, ó. Creme de leite. Pera aí, Bina. Tô pegando aqui tudo aqui. E... Leite condensado. Todinho. Aí, agora, ó. Vou mexer. Tudo pra misturar bem. E vou deixar aqui, ó. No fogo baixo. Pra ficar mais grossinha. Pra pegar bem o gostinho dos ingredientes. E depois já tá pronta. Uma alface. Não precisa pro açúcar. Porque o leite condensado já é super doce. Leite de coco também já é doce. Tá? E eu vou tampar aqui, ó. Deixar assim, ó. Deixa aí, engrossando mais. Tá? E agora, a Bina tá pondo a Ana Clara pra rotar. Porque ela vai tomar um banho. Vou dar um banho nela. Tá calor. Olha, gente. Acordei. Já tomei o mamar. Tô com esse bode aqui, ó. Sua flor mais linda do jardim da mamãe. E do papai e da vovó. Ó. Tá com a cara inchada ainda. Os olhos inchados. É. Dormiu a tarde toda. Olha os olhos inchados. Vai esperar ela despertar mais um pouquinho, pra depois dar banho nela. É. Tá linda. Eu amo tomar banho. Relaxa. É só um peixe. É uma sombra. Vamos ver se tem. Mas não volta aqui. Saiu a sombra. Saiu a sombra. Saiu a sombra. Você é linda. Ela é só um peixinho. Eu amo tomar banho. Eu nem choro. Eu não choro. Eu não choro. Quando tá com quantos meses que começa a sorrir? Acho que com os dois meses ia sorrir, né? Vai fazer um mês. Ela tá virou. Vai acabar de acordar essa claridade no meu olho. Claridade aqui no meu olho. Ela tá arrumou. Arrumou, Zóio? Oi. Oi. Que linda. Oi. Caçaca. Olha a turma do barulho aqui. Turma do barulho. Né, turma do barulho? Tudo feliz com a irmãzinha. Né, neném? Que linda. Tá despreguiçando. Eu tenho uma foto dos carrinhos. Acho que ela tá caindo. Tá. Igualzinha ela. Acho que é do Pum Pum. Segura, segura, segura. Solta. Segura. Segura. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Saúde, meu amor. Deus te crie, Deus te crie. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Cadê a bufinha? Solta as bufinhas. Perda, perda, perda. Perda, 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 perda. Perda, 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 perda. Ela não vê isso. Ela tá se espremeando mesmo. Acho que ela tá fazendo cocô. Tá bemea. Ó, agora que a canjica já deu uma esfriada. Olha só, gente, que delícia. Aí, se quiser colocar canela, coloca no prato, sabe? No potinho na hora que for consumir. Eu vou colocar nessa tigela aqui, ó, pra guardar na geladeira. Delícia de banho. Eu amo tomar banho. Com a minha vovó. Amo tomar banho. Todo dia tem que dar banho em mim. Porque eu amo ficar refrescante. Primeiro minha vovó joga uma aguinha pra me ir acostumando. Não se assustar. Né, princesa? Aí depois a vovó joga aqui no meu cabelo. No meu mega ré. É. Que delícia, vovó. Que delícia. Ai, deixa eu lavar meu rostinho aqui rapidinho. Que aguenta a coisa limpinha. Pronto. Ai, Tutu. Calma. Calma. Ó. Esse puffzinho aqui, ó. Olha, que delícia, vovó. Minha mãozinha, porque eu gosto de pôr a mão na boca. Nas minhas dobrinhas, pra não ficar com cheirinho de queijo ralado. Olha. Que mesmo, filho. Que cheirinho. Coisa linda. Eu amo banho, vovó. Eu amo banho, vovó. Eita, arrotei, vovó. Ficou a boca cheinha de... Não, a boca não. A barriga cheia de leite. Calma. Você não vai nadar ainda não. Só depois. Como vai pôr você na natação. Só depois que você vai pra natação. Viu? Eu sei que você é um peixinho. Você pode estar estressada. Quando toma banho, relaxa. Dorme três horas. Mama. Mama e dorme. Todo dia. Toma banho. Mama e dorme três horas. Quando não toma banho, só não dorme uma hora. E quer mamar de novo. Essas unhas aí lindas. Mas você é linda demais. Se deixar, ela fica dez minutos aqui. Mas é muito tempo. Não pode. Dez minutos. Um cinco. No máximo sete. Né, bebê? Mama nunca chorou pra tomar banho. Mama. Eu amo. Só lá no hospital. Acho que ela chorou um pouco. No hospital eu me assombrei. Que eu nunca tinha ver. Era uma novidade. Agora eu já estou viciada em banho. Olha esse pelo. Esse pelo. Que está muito lindo. Crescendo. Quero ver mais. Está lendo pra vovó? É? Que já linda. Tu já me conhece. Eu sei. Tu já me conhece. Desde a barriga. Tu já me conhece. Minha linda. Que linda. Que linda. Que linda. Vamos virar. Vamos lavar as costinhas. Eita. Musculosa. Olha que musculosa. Que delícia. Mamãe, pega uma fraldinha pra minha vovó me secar minhas dobrinhas. Pega, vó. Pega, mamãe. Pega. Que delícia. Vou secar com isso que é mais fofinho. Essa toalha é fofinha, mas aqui é melhor, vovó. Eu gosto mais disso aqui, ó. Mais fofinho. Não quero meus cachos. Né? Vou secar a cabeça pra não ficar gripada. Orelhinha aqui atrás. Tirar as cracas aqui. Olha que linda. Um pouquinho, um pouquinho do rostinho aqui só. Um pouquinho. Ponto. Olha. Olha. Aqui o pescochinho. Ai, que gostoso. Que delícia, né, Ana Clara? Até eu queria nadar naquela boeira. Ó, bonita. De novo. Vou pintar meu cabelinho. Olha a minha escova. Como é chique. Que eu ganhei da minha titia. Que eu não lembro, que ela não lembra o nome da titia que deu. A titia, se a titia ver no vídeo, ela vai ver. Tá nos cachinhos dourados da minha mãe e do meu pai. É a minha mãe e do meu pai esses cachinhos. Metade mamãe e metade papai. Eu tô parecendo com quem, bonita? Com a mamãe e com o papai. Ou misturou agora. Antes era só o papai, né? Antes era só o papai. Olha a boquinha. Uma boquinha. Uma boquinha. E o olho? Ó, o olho tá bem claro. Será que vai ficar? Tá acinzentado. Meu olho é acinzentado, não sei. Azulado com um azul escuro. Será que meu olho, Deus fez esse olho lindo meu? Vai ficar castanho, não sei. Abrei. Vou pôr essa pomadinha aqui. Né, amor? Fica aí olhando pra as bonitas, enquanto eu e o senhor põe a pomadinha aqui. Galinha pintadinha. Deu certo a galinha pintadinha? Qual é a melhorinha até agora? Eu gostei da Huggies. Gostei dessa Babysack, que segura bem. Aí, ó. Faz aqui, ó. Pra não vazar. Descocou bomba. Ó. E esse é tamanho P, gente. Ela só usou dois pacotinhos. E agora, bonita, eu vou mamar. Porque sempre depois do banho, eu tenho que mamar pra ficar gordinha. É tradição. Que a minha avó ensinou pra minha mãe. Que a minha vovó fazia isso com a minha mãe. Depois do banho, mamar. Pra ficar gordinha. Agora dá mais cinco quilos. Ó o papai aí, ó. E aí, bonitas? Fica treinando. Eu vou treinar esse pai e essa mãe pra dar banho em meninos. Olha. Olha, que queija linda. Amo? Olha. Queija linda. Nem chora. Olha, olha. Não, meu bebê boy. Vou colocar essa meia aqui com a titia Keyla deu. A minha titia Keyla. Tá grande, mas tá valendo. Tem minha meia, bonita? Olha. Olha a meia. Vamos ver se vai dar certo. Olha meu pé. Mas é a única que serve. Apesar que meu pezinho, gente, pra ser uma menininha, tá de pranchinha, hein? Pé de lanche. Pé do meu pai. Olha os dedinhos. Os dedinhos de goiaba. Um dedão de batata. Ó. Vamos ver se essa meia, não caindo, tá bom. Ela cai, né? Eu não vou pro sapato hoje, que eu não vou sair. Não vou sair. Vou ficar de short, regata e meia. Isso mais. Com eles. Até a primeira vez atada. O sol? Sinhou. iin r Dá um Larimento 1 dente flavour. Usar paixas. Tin aipos. Air. weiter, eu... Banho tomado, barriguinha cheia, mamãe já colocou pra arrotar, e agora a soneca. Tem que ter a sonequinha da minha princesa. Tá quase pegando no sono, gente, ó. Ela tá virando o olho que ela tá quase dormindo. Ai, sorriu, princesa. Vou até bater uma foto pra guardar de recortação aqui, ó, com a naninha. Olha, princesa. Olha, princesa. Ai, vou pegar o ruído branco. Vou pegar o ruído branco aqui, ela não tá querendo dormir não, gente, ó. Tá com o sonho aberto, ó. No peito dormiu, aí colocou aqui no berço e acordou. Olha meu cachinho aqui, ó. Daqui a pouco minha mãe vai fazer um rabo de cavalo. Ó, vai colocar uma xuxinha daqui a pouco. Logo, logo, bonitas. Ó, gente, eu comprei o ruído branco. Esse aparelhinho aqui, ele tem vários sons, né? Tem sons do útero, tem sons de passarinho, sons de fogo. Quer ver? Ó, vou ligar pra mostrar pra vocês. Ó, esse barulho é o barulho do útero, ó. Aí acalma o neném. Ele dorme e tá com o soluz. Tem que dar mais um peitinho. Ó, tá vendo? Aí acalma. Aí ela dorme com o barulhinho, ó, do útero. Mas tem outros barulhos também, ó. Tem musiquinha, ó. Tem vários. Minha mãe disse que vai querer um de chuva, né, mãe? Temporal. Eu amo quando tá temporal. A noite inteira no temporal. Esse também. Olha a chuvinha. A mamãe gosta desse barulho. Até adulto, tá, gente? Pode... Delícia. Ó, tem luz também, ó. Tá vendo? Ó. Mas, Pelo, eu gosto de deixar o barulho do útero mesmo. Do útero? Cadê o dútero? Ai, que delícia. Água caindo. O banho da Ana Clara. Ali é o banho. Olha de fogo. Fogueira. Fogo não gosta. Ai, que linda selva os passarinhos. É. De grilo, não? Grilo, eu não... Ai, eu não tenho... Tenho agonia, minha. É um grilo, eu... Ai, esse grilo não deixa eu dormir. Não gosto de grilo. Gosto de grilo, mas não gosto de dormir com o barulho do grilo. Ó, tem até o relógio. Não gosto também. Esse aqui, ó. Esse é o dútero da mamãe. Ó, o dútero da mamãe. Aí eu deixo sem a luz. É. Aí na cara. Fecha o olho. Voltou pra barriga na cara. Voltou pro útero. Quer saber de o dútero, mas não, Bini. Aí eu comprei a babá eletrônica também, gente, ó. Ela é muito boa. Depois eu só vou comprar o suporte pra colocar aqui no berço. Tá vendo, ó. Coloca assim. E aí dá pra ver ela pelo celular. Você baixa o aplicativo e vê pelo celular. E ela tem som também. E o preço foi muito bom. O do ruído branco também. Eu comprei na Shopee. O preço mó bom, gente. Deixa o link, vida. É, eu vou deixar o link pra quem quiser comprar. Você que tá gravidinha, compra o ruídinho e a babazinha. Aqui, ó, dá pra pôr o cartão de memória. Quando a gente for instalar, eu mostro ela pra vocês, tá? A gente vai baixar o aplicativo pra colocar no celular. E vai comprar o suporte pra deixar bem aqui no berço, assim, gente, ó. Tá vendo? Aí era por tomada. Liga na tomada, tá? E agora eu quero mais TT pra passar o soluço. Solúço é o quê? Que tá com o quê? Tá com o quê? Tira o ruído e agora vamos chupar mais o TT. Vai, pega pra chupar o TT. Olha, Bini, ele é não pra boneca. Ó, sua bonequinha. Parou, Solúço. Só que a rotina é assim, gente. Tomou banho, mamou, cagou. Passou 30 minutos, cagou. Mame em cima e já cague em baixo. É. Chupa em cima e cague embaixo. O bebezinho de vocês é... E deve que não vazou. O bebezinho de vocês também é assim, gente? Gente, ó. Caiu o bigo. Meu bigo. Oito dias caiu o bigo. Guarda numa caixinha pro rato não comer. Não pode... Tem que guardar numa caixinha de lembrança. Não pode deixar o rato comer. Minha mãe que falava. Não, eu sei. Apesar que tem rato aqui. Não. Mas mãe, adivinha. Adivinha. Caiu. Biguinho. Caiu no chão, assim. Eu levantei e ela caiu no chão. Quase que a paçoca come. Eita. Aí eu pensei assim com o pé. Quase que a paçoca come. Ó, seu bigo. Ó, tá dormindo. Olha, cochilando, olha. Mostra ali, ó. Ah, não, tá com o leveto. Não, parou o solo. Tá quase cochilando, ó. Ó, dormiu. Escafotou. Vou falar uma coisa pra vocês. É, dicas, tá? É, dependendo da fralda, né? Do tipo de coisa que você usa. Às vezes o bebê fica com assadura, né? Aí eu tava usando essa pomada aqui, ó. Da Baruel. Confesso pra vocês, gente, que eu não gostei muito, não. Aí, mas eu uso. É, eu reverso pra também não ficar acostumada, né? Mas, a... Essa daqui, ó, me indicaram. Minha prima falou que usou muito no filhinho dela. É com óxido de zinco. Então, quando tá com assadura, gente, é muito boa. Ela é pra assaduras, tá, gente? É, ela não teve assaduras, mas ficou com umas pelotinhas vermelhas. Não sei também se deve ser alergia da fralda, né? Aí, quando eu vejo que tá começando, aí eu já passo essa daqui, aí já melhora, né? Aí, depois eu continuo fazendo com o uso de hipoglós, ebepantol. Eu gostei muito daquela da Natura também. Essa daqui eu não gostei muito, não. Ó, bonita. Essa como ficou bonitinha o meu bigo. Ó. Quando entrar mais vai ficar mais linda ainda. Com um sorriso. Ó. Uma boquinha. É. Dando sorrindo. Mas aí, Bina, vai entrar mais, né? É, a fralda dela, gente, é P. Aí eu dou uma dobradinha assim, tá vendo, ó? Pra não tapar o bigo, né? Eita, caiu a meio. E aqui, ó, eu deixo assim, ó. Não deixo só aqui, eu deixo assim, ó, meio que atravessado. Eu decidi que é uma mulher no Instagram pra fralda não vazar quando a fralda é grande, entendeu? Aí não vaza. Turmiu de novo? Ela é quietinha, né? Não, ela só chora quando ela tá com fome e quando ela tá com cólica. Vai ter que pôr a meia de novo. Eita. Esse aqui já serve nele, amor, cê dá. O quê? Onde quer pôr esse daí, ó, meu pretinho básico. Bonitinha, né? Eu acho que o mês que vem já serve. Ó, esse aqui, esse aqui é bonito também. Ó, ó. É santista, ela perguntei pra ela. Pronto. Ela falou que é santista. É porque nasceu em Santos? Eu nasci em Santos, sou santista. Ela falou pra mim. Não sei de nada, ela falou. Bonitinha, né? Ó, gente. E as fraldinhas, né, Bina? Já foi quantos pacotes, Bina? Já foi três pacotes, né? Só? Desde o hospital? Mas foi um com 38. Ah, tá. Um com 25. Segura aqui, irmão. Vamos mostrar. Um com 25 desse aqui, ó. Da Creme. Quanto vem aqui, ó. 26, ó. Foi um desse aqui da Creme. Hum. P. Hum. Um da Huggs. Bem grandão. Ah. Aquele vermelhão com 44, eu acho. 48. Eita, então foi bastante. E agora tá na galinha pintadinha da Babysack. Aí eu abri essa Pampers aqui pra fazer o teste também, mas essa Pampers é bem grande. Aí eu não vou usar agora não, porque eu usei uma, mas ficou bem grande nela. Acho que essa fralda vai até uns sete meses, né? Tomara. É. Aí eu abri também a da Turma da Mônica. Ó. Porque como foi pra vocês, eu tô revezando, né? Tá gostando, Bina? Eu gostei da da Turma da Mônica. Gostou. Qual que tu amou mais? A da Huggs. Da Huggs. É. É. Mas essa daqui não perde não, gente. Da Babysack. Qual que tu gostou menos? Essa. Dessa marca aqui. Vazou. Vazou tudo. Vazou. E qual que deu alergia? Ainda não deu nenhuma alergia, não. Eu acho que a alergia que deu era da pomada. Ah, ela usou pom-pom também. O pacote RN de pom-pom. Gostou? Gostei da pom-pom. Só que é bem pequenininha a pom-pom. É? Bem pequenininha. Tem, assim, gente, é tipo assim, a RNP. Eu peguei uma RN e uma P. Sério, é o mesmo tamanho. Às vezes você pensa, ah, é porque vou comprar RN. Às vezes é muito pequenininha, que nem essa aqui é uma P. Ó. E é do mesmo tamanho da RN da Huggs. É. Entendeu? E essas roupinhas ainda, ó. Já usou umas roupinhas daqui, já usou esse aqui, ó. Já usou esse, né, Binha? Pode pegar ou não? Já. Pode ou não? Ah. Ah, já rotou já? Já. Já rotou. Ela é do mesmo. Já mamou. Ela rotou, mas fica mais um pouquinho. Esse guarda-roupa, gente, só vive um pouco aberto, porque é um pega-pega. Eita, isso é roto? Eita, copou. Deixa eu ver. Carimbou. Realidade. Nossa, e ela tinha rotado, né, Bina? É, e ela é gostoso. Deixa eu ver. Queijo ralado agora. Peraí, que eu vou pegar. Yogurt. Peraí. Peraí. Bebeira. Bina do céu, ela tinha rotado mesmo, Bina? Tinha. É que dizem que beber que golpe é porque vai ser gordinha, né? Eita. Só limpar ela, eu não preciso limpar, não. Só limpar ela. Deixa eu pôr ela lá deitada. Acabou de tomar. É uma coisa. Ainda bem que não sujou ela, só sujou o Eder. Boia, que perigo, meu Deus. Ainda bem que tava em pé, né? Sujou ela? Meu Deus. Vai, Bina, amigo. Sujou ela não, só sujou o Eder. Sujou aqui, ó. Molhou um pouquinho assim. Ah, eu tenho que trocar de roupa, Ana Clara. Ih, troca de blusa. Cadê a blusa? Onde é a blusa? Onde é as blusas? Acho que aqui, ó. Não, aí as calças. Não, eu coloquei umas blusas aqui, ó. As regatas. Vamos trocar de blusa. Eita, mas é assim, bonitas. Tem horas que a gente troca ela. Toda linda. Toda linda. Aí ela vai e solta o cocô bomba. Ih, derrisada. Do teu cocô bomba, tu deu risada, né? Aí tem hora. Ela gostou que manchou na boquinha dela, ó. Ó, quer ver? Ih, te amei, derrisada, derrisada. Ah, derrisada. Tira a blusa, tá com cheiro de queijo ralado, de miogurte. Tem horas que ela vai fazer xixi. Ela é expert. Quando tirar a fralda, gente, fazer xixi no cocador. É, bem que as bonitas falaram, né? É roupa doidada. 50 roupas. Toda hora, gente. Trocando de blusa. Toda hora troca de bermuda. Toda hora troca de macacão. Caga, vaza. Eita, meu Deus. Acabou de tomar banho. Eu vomiteiro, meu pai. É bom pro baixo, né, Vina? Que ela não gosta aqui com a cabeça dela. Eu só tiro pro baixo. Tudo. Tudo? Tudo pro baixo. Bora, eu coloco tudo pro baixo. Que é aquele esbole com a gola em envelope. Tudo pro baixo. Eu tenho medo de ficar em prisão na cabeça aqui. Tudo pro baixo. Tudo pro baixo. Você... Seu pai pegou, você... Che... Gopou. É que ela me vomou bastante também. Beijadinha da vovó. Tchã, 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 tchã. Tchã, 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 tchã. Tchã, 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 tchã. Até a blusa pro baixo, ó. Tudo, minha mãe coloca pro baixo. Pra não coisar... Pra não me estressar. Gosto de ficar bem zen. Quanto mais zen, melhor. Né, Vina? É. Né, lindez? É, aqui, já me lindezinha. Se segurar o dedinho da vovó, ele vai segurar o dedinho da minha vó. Né? Ai, aparece um vestido. É da Copa. Perdeu, mas ela ficou com a blusa. Ó. Teve que tomar banho porque golpou nele. Só ela tocou a blusa. Agora ela dormiu. Ela ama com a olhinha do Ed, ó. Ela ama com a olhinha do Ed. O Ed é ex, por favor, pode voltar. Não é, Vina? É o mais que consegue, assim. Pegou, golpou. Votou, quer dizer. Pegou no Ed, mas ele pegou muito. Mas ia dar uma livre boa. Dizem, não sei se é verdade, que bebê que golpa porque vai ficar gordinha. Ela já tá gordinha. Ela tá com uma papadinha no... Papada tá com... Papada, pescocinho, bochecho. Bracinho, né? Os bracinhos com gosto. Olha os cabelinhos, olha os cabelinhos. Tá aqui, Cã, os cabelinhos. Tá clarinhando. Tá ruivinha ali, né? Os cachos. Vai ser os cachos. Os cachos dourados. É cheirosa. Olha o bíceps dela, o tríceps. Olha o bíceps dela. Olha o bíceps. E a perna tá um pouco fina. A canelinha, a canelinha. É, mas depois... A canelinha tá de shoes ainda. É, mas os bíceps tá crescendo. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Deixa eu ver a carinha. Tá dormindo. Põe no bícinho, Eder, agora. Põe, vai. Vamos ver se o Eder... Não, vamos ver não, que já é craque, né? Olha lá. Viu? Pronto. Viu? 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 Deixa eu ver. Acho que tá alto o som, não tá? Aí ó, dormiu. Eita. Tá segurando. Papai conseguiu fazer a princesa dormir. Que bonita. Que bonita. Que bonita, meu pequenininho. Que bonita. Banho do útero, que ela quer voltar. Que ela quer hospital do útero. Ela não quer voltar mais pro futuro, não, Bina. Ela falou pra mim. No começo ela se assustou, mas agora ela não quer voltar. Ela tá amando. Meu peitinho. Tô amando meu peitinho. Carinho da mamãe, do papai, da vovó, da bisavó. Já conhecia as minhas bisas. As minhas vovó. Tô amando. Põe ali. Põe ali, Ed. Que linda. Agora só daqui, que hora que ela acorda? Uma hora e meia do lado. Se der fome... Vai! 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 Põe! Põe! O Ed, rapidinho. Tu dá o peito e depois o Ed faz o resto. Abril o olho. A gente faz isso mesmo. A Sabrina dá o leite, né? A gente faz isso mesmo, a Sabrina dá o leite, né? Aí eu vou passar lá, vou dar. Aí de madrugada ficou uns 30 minutos. Para cada minuto. E eu vi o legal mesmo. Agora tudo até assim. No começo o Ed ficava assim, parecia que tava orando. Ficava tenso. É. Agora eu tô perdendo um pouco do receio. A escada ainda dure igual o caranguejo gelado com o medicamento. Não tem meu sovaco com ventinho no meu sovaco. Olha aí a pose. Olha aí a pose. Olha aí. Ai, gente. Eu fico babando. Tô biruta. Tô biruta, tô biruta, tô biruta, tô biruta. Dá um jeitinho aqui. Tá bagunçado, né? É. Não tem como ficar intacto, né, Lina? O quarto. Não tem como o quarto ficar... Não. E sabe por que ela me abacusada assim também? Porque vai depois aquele aspirador. Tá motoró, gente. Passou aquele aspirador da VAP, que é anti-ácaro e antibactéria. Aí ele passa, a gente passa todo dia aí. Deixa eu ver. Isso aqui eu tirei do varal, ó. O Ninho lavou, né? É. Só que quebrou o zíper, ó. Eu tentei colocar um clips, ó, mas não deu. Eu vou ter que trocar o zíper ou comprar um só a capa. Mas não dá pra colocar assim. Não dá. Olha, ele tá se abrindo. E ela amava esse. Ela ama mais esse do que o outro. Porque esse fica apertadinho. É, porque esse fica bem apertado. Marimar tá aqui, ó. Ó a Marimar. Toda vez que eu vejo a Marimar, eu lembro da Maria Barreto. Tem que trocar a roupa da Marimar, né? Manda com essa roupa. Não é pra... Não é pra mudar o nome. Não é o Marimar. A Maria Barreto, minha mãe falou. Bina. A Bina mandou uma foto pra ela. Bina, quando a Ana Clara perder uns macacãozinho, dá pra minha outra boneca que ela tá com a roupa em boa vainha. Vou colocar aqui de novo. Já arrumou aí, né, Bina? Isso aí vou pra lavar. Tá? Esse travesseirinho, por enquanto, é só de feiti, né? Porque... Tu tem medo dela? Eu tenho medo de deixar com o travesseiro, porque o cobertor... E é mó fofinho, ó. Ai, tão bonitinho o encaixe da cabeça, ó. Mas a Bina, tu tem medo? Isso pra ela ficar mais um pouquinho, né? É. Ó, no dia do vídeo do quartinho dela, eu não mostrei pra vocês, porque não tinha chego, né? Ó, gente, eu comprei na Shopee essas almofadinhas também, ó. De girafinha, tá vendo? Olha que gracinha. E de elefante. Tem de leãozinho também. Comprei essas duas, ó. Mas não deu tempo de chegar no dia do tu. Não, né? Não, chegou depois. Demorou pra chegar. Do tu do YouTube, né? É, e do... Não, do Instagram. Tu vai fazer um tu no Instagram, né? Que tem bonita que não sai aqui no YouTube e elas querem ver o quartinho. Não, mas é porque o do Instagram tava esperando a Ana Clara da Sé, porque a gente fez um negócio bem legal. Ah. Entendeu? E depois você com ela já no quartinho, né? Que legal. Aguardem o Reels. Reels no Instagram. Beijando a barriga, transformação e depois vem a Ana Clara. Não é, Bina? É. Tô vendo aqui, ó. E a barriguinha, ó. Não é, Bina? Deixa eu ver. Tá com uma barriguinha de três meses agora, né? É. Já deu uma boa... As pernas tá magra? Não, murchou. As pernas murchou. 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 As pernas murchou. Ó. Tá fina de novo. Não, né, Dian? Não é muito fina não, tua perna. A barriga tá um pouquinho ainda. É. É como se fosse com três meses, né? É, minha barriga era assim quando eu tinha três meses. É. É. Mas falaram que é nove meses bonitas pra voltar ao normal. Então eu não tô ansiosa, né? Eu pensei que ia demorar mais, né? Aí eu tô esperando parar um pouco de doer, porque tá bem dolorida. Principalmente a barriga, assim, perto do umbigo também. Não sei se deu hérnia também. Depois eu vou ter que fazer um exame, né? Pra colocar as cintas bonitas, porque eu ainda sinto a barriga um pouco dolorida. Aqui já tá bem ajeitadinho também, ó. Já acabou ali as fraldas. Tem que colocar reposição, né, dali. Que dali depois eu coloco pra cá. Né, ó. Tudo arrumadinho. É bem mais organização mesmo, né? Que fica a baguncinha do dia a dia. Aí eu vou colocar a saia no berço também. Depois eu vou colocar. O chão eu vou soltar o robô aqui. Aí ele aspira. Eu não gosto de ficar muito... De varrer muito. Porque vai poeira, né? Pra cama e pro berço. E a boneca tá aqui, ó. Minha boneca. Ó, bonitas. Esses dias eu tava mostrando pra vocês o quartinho da boneca. E agora a boneca já tá aqui no quartinho, ó. Dormindo. Ó. Tá aqui dormindo já. Eu acho que enquanto não vem o suporte, bonitas, eu vou deixar ela aqui assim, ó. Né? No cantinho do berço, ó. Eu acho que dá pra pegar e pra ver ela. Né? Ó. Eu deixo aqui assim. E a tomada é bem ali embaixo. Porque dá pra deixar ali também, ó. Né? Coloca um suporte ali alto. Mas aqui, ó. Tem uma tomada também ali embaixo. Tá vendo? Do berço, ó. Aí dá pra colocar uma extensão e deixar aqui no cantinho. Eu acho que dá pra ver ela. Né? Ó. Vou fazer o teste depois. Tem que comprar uma extensão. Tô. 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 bom. Eu consegui um encaixe. Graças a Deus. Então, a gente vai levar ela hoje. Agora cedo. Tô, até, gente, ó. Com um pão aqui. E um Yakult. Que eu vou tomar café aqui rapidão. Minha mãe tá trocando ela lá em cima pra gente ir lá na consulta. E aí, eu vou gravar pra vocês um pouquinho dela lá na consulta também. Tá bom? Bom dia, titias. Tudo bem com vocês? Hoje eu vou no pediatra, vou me pesar, vou escutar meus pulmão, uma consulta. Olha meu look, aqui ó, personalizado da Ana Clara. É muito cedo, tô com sono. Mamãe, papai vai levar eu no pediatra. Vovó, não tava gostando daquela posição, vovó. Olha como eu me acalmei mais, olha. Olha como eu tô relaxa, relaxada. Ai, eu saí, vovó, eu saí, vovó. Me põe do jeito que eu gosto, nessa posição. Tem que ser do jeitinho que eu gosto. Né, nenê da vovó? Que linda. Ela gostou de ficar assim, Nina, né? Ela tava gostando daquele jeito, não. Ó, vovó tirou o laço, olha só. Dormi. Dormi, vovó. Gente do céu. Será que o laço tava apertado? Pronto, agora eu vou dormindo até lá e eu vou ficar dormindo lá. Música Música Está sonhando? Está sonhando? Está sonhando com o Zanjinho? Está sonhando com o Zanjinho? Está sonhando com o Zanjinho? Olha o bico! Olha o meu bico! Está sonhando? Está sonhando com o Zanjinho? Cada dia tem mais cabelinho? Cada dia... Quando faz essa vozinha, a Pituca pensa que é com ela... Pituca pensa que é com ela... Né, Pitu? Devagar, Pitu... Devagar... Gente, acabamos de chegar lá da pediatra, né? A Ana Clara nasceu com 3,1 kg. Lá no hospital, teve a última pesagem para dar alta, né? Aí ela tinha perdido um pouquinho de quilo. Ela saiu com 2,800. Aí a pediatra do hospital falou para marcar uma pediatra logo para ela, né? Para acompanhar. E aí, gente... A gente estava preocupado, né? Só que a gente pesou ela lá e está com 3,3 kg. Então ela já recuperou os quilinhos que perdeu e ganhou mais quilinhos. Aí a pediatra falou, não, está ótimo. A pediatra até falou assim, nossa, é recém-nascida como ela é grande. Eu falei, é... Então está tudo bem com a minha neném. Aí o Eder foi comprar a vitamina também, que ela passou uma vitamina para ela tomar. Eu mostro para vocês. Tinha duas vitaminas. Aí ela deixou o nome de duas, né? Aí o Eder falou, qual é a melhor? O Eder foi lá comprar também. Então está tudo certo. Aí em dezembro tem outra consulta. A pituca. Quando fala com essa voz e a pituca pensa que é com ela. É, porque sempre, né? Mas ela é boazinha, a pituca. Estão tudo felizes com a Ana Clara, né Bina? Estão. A Mel está amando, a pituca está amando, a paçoca está amando. Para você ficar perto, gente. Olha, a paçoca está amando. Outra coisa também. Ah, que tu perguntou. Perguntei para ela. Falei assim, eu queria fazer um exame de alergia, né? Ela falou assim, não, ela é muito pequenininha para fazer exame de alergia. Mas qual seria o tipo de alergia que você está com medo dela ter? Eu falei assim, então, porque eu tenho animal de estimação, né? Tenho três cachorros. Aí ela falou assim, não, isso daí não tem problema quanto a isso. Quando o recém-nascido ele tem contato direto com o animal de estimação, ele não desenvolve alergia. Então, você tem que deixar pertinho mesmo para ele não desenvolver alergia. Agora, se é uma criança que nunca teve contato com um animal de estimação, né? E aí resolveu ter um contato, aí pode adquirir alergia. Então, desde os primeiros meses, é bom você deixar pertinho assim para ela não ter alergia. Eu falei, ah, então tá bom, né? Aí ela falou que pode ser que tenha, né? Criança que não tem contato com o cachorro e depois fica pertinho do cachorro, aí pode ser que desenvolva alergia. As crianças que quando é recém-nascida já tem contato com o cachorro, querendo ou não, já criam uma defesa, né, gente? Aí a gente ficou super feliz. Falando, ah, então tá bom, então tá ótimo, que valeu a Deus, né? Aí ela falou, futuramente quando ela tiver uma euzinha, se você quiser fazer um exame de alergia, assim, pra ver se tem alergia a ácaro, aí tem exame de alergia pra perfume, né? Pra cheiro, assim, corte também, aí futuramente pode fazer, se quiser. Mas só se ver que ela tem alguns sintomas, né, gente? Se ela não tiver nenhum sintomas, aí nem precisa, porque eu queria fazer já logo, né? Que eu sou ansiosa, mas ela falou que não precisa não. Olha a folga da bonita lá, paçoca! Meu Deus do céu! Olha, gente, olha! A turminha aumentou, a turminha aumentou, a turminha aumentou! Glória, glória, glória a Deus! Ai, dá risada! Quando eu falei que a turminha aumentou, dê glória a Deus, ela sorriu. Olha lá! Dá uma risadinha, dá uma risadinha, dá! Clarinha! Mas você tá perguntando se eu já tô com cinta, pôs a cinta. Já, peguei uma cinta da minha mãe, ó. Vai até o peito. Até o estômago, pôs o estômago. Ela daqui e até aqui, bonitas, ó. É. Mas é bom, né? Essa é boa, minha filha. Essa aperta tanto, ó. Ó, aperta tudo. Aí já ficou confortado, né? Que eu queria comprar um shortinho assim. Ela é assim, ela tá até aqui, assim. Até o estômago, o estômago também fica alto. Tá até o estômago, quase no peito. O peito no pote, senão não dá pra dar mamar. E eu já emagreci bastante. Eu acho que eu já emagreci uns 5, 6 quilos já. É, ou mais. Desenchei. Já tá com a cara magra, tava com a cara gordinha, já tá mais magra a cara. Desenchei. Já dá pra ver o ossinho aqui, ó. É, né? É. Antes não dava pra ver esse ossinho, não. É, então desenchei. Ai, já mamou, já rotou. Agora vai pro carrinho, né, Bina? Pra nós almoçar, né? Ah, é. Já vai dar mais de meio-dia. Saiu daqui, era 10 horas, quase 10 horas, 9 e pouco. Já vai dar mais de meio-dia, ó. Ela ficou quietinha lá. Ai, que bom, né? Ela gosta. É? Quando foi pra tomar vacina, ficou quietinha. E se ela chorar, só dá o tete? É, fica de boa. Tem no meu tete. Tem no meu tete. Minha pisezinha. A do carrinho. Olha os cabelinhos, que lindo, olha. Tá ficando mais clarinho, né? Mariana. Olha aí. Minha pisezinha. Aqui tem uns cachinhos. Cadê os cachinhos? Hoje tá sem cachinhos. Os cachinhos, tá sumindo? Tinha um monte de cachinhos, conforme eu acredito. Toda vez que a Bina senta pra dar de mamar, cola aqui, ó. Aqui, cola aqui. Essa aqui fica mais de longe, que ela é mais desconfiada. Enfiada. Mas ela, quando a Ana Clara chora, ela avisa. Ela vem correndo avisar pra Bina. Né, Paçoca? Primeiro os pés, depois o corpo, por último a cabeça, pra não se assustar. Ó, e abaixei aqui, né? Deixa eu abaixar aqui. Pra ficar mais escurinho. Ó. E agora ela tá aqui dormindo. E mesmo de dia, a gente põe esse negócio aqui. É, o mosquiteiro. Mas eu vou comprar um mosquiteiro pra carrinho. Um mosquitinho pica a bochecha dela. Olha. Ó. É que esse mosquiteiro é de berço. Né, Bina? Mas aí eu vou comprar um de carrinho. Vai que mosquito entra aí. De dia também tem mosquito. Ó. Aí fica aí, ó. Já mamou, já tá limpinha. Agora a gente vai comer. Comidinha gostosa. Ó. Tem bife, tem frango, batata frita, arroz, farofa. Aqui, ó, o do Éder. Ele tem que pegar alguma coisa ali. Ó, e aqui o da minha mãe. Que delícia. Calabresa. Tu não pode vir na calabresa. Vai com a cesárea. Aí eu tomo suco de uva, pava em leite. E aqui ó, o mate limão. Olha só. Tchau, Tchau. Se inscreva no canal.